Olha aí gente, não é o Robinho, não é o Neymar, esse aqui é o Neilson. Você lembra que o América há uns dois meses fez uma peneira, o cara pagava 100 reais e fazia um teste lá. A gente mostrou aqui no Globo Esporte. O América acabou achando um talento nessa peneira e ele estreou no sábado com a camisa 7 do Mecão. América Futebol Clube, primeira rodada da Copa Rio. A gente vai ter aqui Edson Pazos acompanhar a estreia do time na competição e também a estreia daquele menino ali, camisa 7. Primeira impressão, o cabelo. Ele é o nosso Neymar. Tem cabelinho de Neymar, né? É, tá um pouco... Tá bagunçado, não deu tempo pra arrumar, não tem como rapar, nada. Neymar, Neilson. Mas Neilson do quê? Neilson de Jesus. Ele já foi apresentado aqui no Globo Esporte. Tá lembrado de mim? Tô, tô, tô lembrado. Dia 20 de junho deste ano, peneirão do América. 50, 100, 100 reais. A taxa de inscrição pra fazer o teste é aqui no América. Era o início do trabalho do técnico Marcelo Buarque. Nós estamos montando um time do zero, nós temos hoje um time de junho. 400 candidatos, apenas três aprovados. Dois estão no time sub-20. E um, só um, virou profissional. Neilson! Neilson! É, com Neilson! Caiu bem, né? Saiu, caiu o show, ficou bonito, né? Neilson! Neilson! Vice-campeão brasileiro da Série T ano passado. No América, Silvio Luiz, 34 anos, goleirão experiente. Edivaldo, veterano, 37 anos. E Jean, 29 anos. Revelado pelo Flamengo. E com passagens pelo Vasco e pelo Fluminense. Confessou ser também América. Pelo sorriso, o que você acha? Com Neilson, é futebol alegre. Pedaladinha. Toca de um lado, olha pro outro. Olha o estilo. Não tem medo, levanta a cabeça, vai pra cima, sai costurando mesmo. E olha só que domínio de bola bacana. Leva a pancada, faz um teatrinho. No lance seguinte, não se intimida. É futebol objetivo. Na direção do gol. E sempre com perigo. Mas ó, o Neilson tava jogando com a cabeça bem longe daqui, viu? Você queria que uma pessoa estivesse aqui vendo você jogar, né? Ele iria, queria. Quem que é? Minha mãe. Mas é muito longe, muito longe, não tem como ela vir. Feira de Santana, Bahia, 1547 quilômetros. Dois anos atrás, o Neilson saiu de lá de ônibus com o sonho de ser jogador profissional. Arrumou só times amadores. E fazia bicos pra se sustentar. Aqui no braço tem o quê? Mãe, eu te amo. A mamãe é a dona Gilda, lavadeira. Desde pequeno, quando eu ficava lá na casa da minha mãe, aí ela ia pra casa de uns amigos dela, entendeu? Que chamava pra lavar uma roupa, aí ela levava a roupa lá pra casa, lavava lá mesmo lá no chão. Aí tem vezes que eu olhava e ficava pro pento. O Neilson segurou o choro e lembrou que a vida já começou a mudar com o primeiro salário. Não, tô ganhando 600. Pra mim tá bom, começando agora, tô ganhando 600. Já recebi agora ontem, já vou mandar pra ela já o dinheiro, aquela trapezão me ligou. E aí, meu filho, conseguiu o dinheiro, falei, consegui, mãe, agora vou mandar pra senhora aí agora. Os gols do jogo. De cabeça, Henrique, zagueirão, 1x0 América. O Madureira empatou nessa lambança do goleirão Silvio Luiz. Gol do baiano, 1x1. Mas aí o goleiro Márcio e o zagueiro Zé Carlos se atrapalharam. Atrapalharam o Jean, deu uma caneta no Zeca e só empurrou pra rede. América 2, Madureira 1, Jean. O Neilson não fez gol, mas foi eleito o melhor em campo. Quando ele saiu, eu fui abraçar ele e falei assim, você quer uma nota? Ele olhou e riu, pô, professor, foi nota 10. Um garoto que saiu daquelas peneiras de 100 reais que ninguém acredita, acha que é só pra ganhar dinheiro, tá aí a prova. Fico sem graça, fico sem graça. Mãe, eu tô aqui, a senhora sabe que eu tô aqui pra batar pela senhora. Nunca desistir do meu objetivo é ficar aqui na América. Tô aqui, sempre aqui com a senhora, onde eu entro no campo, vou dormir, penso na senhora. Venho pro treino, venho pro treino aqui de trem, penso na senhora. Quando eu entro no campo pra treinar, penso na senhora. Tudo eu penso na senhora. Eu sei que o senhor tem uma senhora, eu vou ficar aqui batalhando com a fé em Deus. E o meu objetivo é esse aqui, ficar sempre aqui comigo, a senhora. Neilson, 20 anos, já caiu nas graças do povo. Neilson! 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 Eu estive lá no sábado, o Neilson é talentoso, uma simpatia, desejo todo o sucesso que ele consiga. Muito sucesso na carreira de quebra e uma ajudinha pro América também, que o América precisa. Quem sabe o título da Copa Rio, né?